Hoje, o Essência Agro traz uma entrevista exclusiva com o secretário Leonardo Góes, titular da pasta da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia. Seguindo todos os protocolos de segurança, o secretário falou sobre os principais programas que o governo do Estado vem executando para atender as demandas relacionadas ao abastecimento de agroesgotamento sanitário com foco no novo marco legal de saneamento e também falou sobre o Plano Estadual de Segurança Hídrica. Não percam! A secretaria, por nós comandada, é uma secretaria que tem entre suas vinculadas a Embasa, a CERB e a Agência Reguladora do Estado. Dentre os projetos em andamento, temos estudos de segurança hídrica, o Plano Estadual de Segurança Hídrica, que está em curso, já com alta execução. O Plano de Esgotamento Sanitário da região metropolitana de Salvador. O Plano Estadual de Saneamento Básico também está sendo elaborado. É um produto que vai planejar e organizar toda a prestação de saneamento básico no Estado da Bahia. Uma ação importantíssima feita pela secretaria, inclusive antecedendo o próprio marco legal de saneamento, que foi a regionalização dos serviços de saneamento no Estado da Bahia. Foram criados por lei complementar ainda em 2019, 19 entes microregionais, como microregiões de saneamento básico. Esses que hoje são poder concedente dos serviços de saneamento em blocos no Estado da Bahia, além das regiões metropolitanas, que aqui na Bahia tem a região metropolitana de Salvador e a de Feira de Santana. Outros estudos, como estudos de bacias, a secretaria concluiu agora o estudo de uma bacia crítica em abastecimento, que é a bacia do Rio Utinga, que envolve municípios ali da região da Chapada Diamantina, dentre outros projetos, mais necessariamente obras de sistemas simplificados. São vários sistemas. O governador tem feito entregas mais de um semanalmente, que são sistemas de abastecimento tanto feitos pela SERB, como também sistemas maiores e ampliações do atendimento nas SESI, que são obras da Embargo. São centenas de obras também, que são coordenadas pelas secretarias e executadas diretamente tanto pela SERB quanto da Embargo. Além disso, também a fiscalização e a regulação do setor, que é feita pela nossa agência reguladora de saneamento, a AGESA, outra vinculada da secretaria. Qual a região da Bahia que tem demandado mais necessidade de investimento na preservação de recursos hídricos e porquê? Olha, a Bahia tem diversas bacias que exigem uma maior atenção e cuidado. Praticamente todos exigem ações voltadas à recuperação dos nascentes, proteção dos mananciais. Esse é o nosso principal ativo enquanto fornecedora de abastecimento de água e também esgotamento sanitário. Temos uma ação contundente na bacia do Rio Joanes, que é uma bacia que é recolhida por 40% da região mais populosa do estado. Então, temos um outro projeto tocado pela secretaria com o Ministério do Meio Ambiente, que está recuperando 252 nascentes no estado. Tem a bacia do Subaer, em Fere de Santana, que é outra bacia importante que tem sido objeto de ação de recuperação. Temos várias outras. A política de recursos hídricos aqui no estado, ela é trocada pelo INIMA e a secretaria de infraestrutura hídrica, ela enquanto usuária, como eu falei, através da Embase da CERB, ela também tem, além do interesse, a missão de ajudar o estado e a toda a sociedade nesse esforço de recuperação, manutenção e conservação dos nossos manuseatos. O que é o programa Água para Todos? Esse é um grande programa, realmente, um programa de sucesso. Ele está fazendo agora 15 anos. Então, foi um programa que mudou a realidade do abastecimento aqui na Bahia. Foram 9 bilhões de reais investidos nesse período, em água e esgoto. Mais de 1,6 milhões de novas ligações de água, mais de 900 mil novas ligações de esgoto. Apesar disso, ainda temos muito a avançar. Foram mais de mil localidades, 1.035 localidades atendidas por sistema simplificado, 32 mil módulos sanitários domiciliares e mais de 320 mil cisternas de consumo. Então, realmente, se você pegar toda a história da Bahia, a gente tem índices de atendimento e investimento muito maiores nos últimos 15 anos do que tudo que já tinha sido feito. Apesar disso, a gente ainda tem um caminho rumo à universalização e o programa Água para Todos celebra os 15 anos e, ao mesmo tempo, acabou de aprovar uma nova matriz de investimentos para mais 4 anos. Em relação ao novo marco legal do saneamento, quais os desafios que a Secretaria tem para enfrentar visando a universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário? São diversos. Como falei anteriormente, esse é o grande desafio. No abastecimento de água, o problema Água para Todos foi crucial no aumento desse atendimento. O nosso maior déficit ainda é na zona rural, mas temos uma cobertura de água já bastante razoável, que precisa, obviamente, chegar a 99% até 2033. Esse é o desafio colocado pelo mar. Na área de esgotamento sanitário, a realidade da Bahia se aproxima muito da realidade brasileira. Temos também um déficit concentrado em regiões rurais e também em municípios menores, que está sendo objeto aí de investimentos, somente no último ano. Recursos da própria Embasa, nós investimos cerca de 700 milhões de reais e estamos concluindo estudos para a atração de investimentos também privados, para que a gente consiga diminuir o tempo até essa universalização. São grandes investimentos. A gente prevê aí ser um volume de 18 bilhões de reais necessários para universalizar água e esgoto na Bahia. E a intenção do governo do Estado, e aí quem vai apontar o melhor caminho são estudos, é atrair propostas do setor privado para, conjuntamente com a Embasa e com o governo do Estado, aumentar, alavancar os investimentos de tornar aí esse prazo mais curto para que a gente possa levar água e esgoto para todos os bairros. O que é o Plano Estadual de Segurança Hídrica e quais os principais projetos executados em relação a este plano? O Plano Estadual de Segurança Hídrica é um grande instrumento de planejamento do setor. Ele atualiza o balanço hídrico do Estado da Bahia e também relaciona todas as intervenções de infraestrutura hídrica que são necessárias para garantir o abastecimento de água por um universo de 30 anos para a população. Então, a gente precisa trabalhar com componentes como crescimento populacional, balanço hídrico dos mananciais. Então, são obras de grande vulto, são barragens, são grandes adutoras que precisam ser previstas com antecedência no planejamento que a gente possa garantir o abastecimento e a segurança hídrica em todas as cidades do Estado da Bahia. Esse estudo, ele está já com cerca de 60% concluso e esse estudo vai ser um grande balizador dos investimentos nos próximos anos. Como eu falei, ele vai já deixar analisado e apontado as principais obras de infraestrutura, principalmente as grandes obras de infraestrutura, vão ser necessárias aí para garantir o nosso abastecimento com segurança para toda a população aí por 30 anos. Como o Estado da Bahia vem se planejando diante da escassez de recursos hídricos em alguns reservatórios do país? Felizmente, a Bahia, nesses últimos dois anos, vem tendo um regime pluviométrico acima da média. A região metropolitana de Salvador, por exemplo, a gente está com os mananciais todos que abastecem aqui e voltando. A região metropolitana é responsável pela maior parte da população do Estado. Ela vai ser assistida por Pedro do Cavalo, Joanes, Ipitanga, Santa Helena, todos com volumes historicamente, com volumes altos, inclusive alguns vertendo. Isso nos dá uma segurança hídrica importante. Praticamente todas as barragens do Estado estão com volume de acumulação de água superiores. Apesar disso, regiões como o sudeste do país e o norte têm passado por estiagens prolongadas, com diminuição de capacidade dos reservatórios. E, por exemplo, o Lago de Sobradinho, que é um lago que gera energia, ele está sendo agora proposto a abertura de um volume maior de suas comportas para compensar a questão energética aí no país. Não é uma necessidade aqui, necessariamente, já que boa parte da energia consumida pelo Estado da Bahia ela é produzida através de energias renováveis, como eólica, enfim, a gente tem uma grande contribuição no sistema elétrico de energia renovável, mas como sistema integrado, alguns mananciais nossos, por exemplo, Sobradinho, ajudam a equilibrar aí a produção de energia em outras regiões. A Bahia tem um grande território de diversidade climática e recursos hídricos espalhados de forma diferenciada. Como suprir as necessidades dos usuários domésticos e ainda atender as necessidades de água para o agronegócio? Esse é um grande desafio do Estado, dos governos, obrigatoriamente, de forma razoável, o abastecimento humano, ele é um uso prioritário, mas sabemos da importância da agricultura, da agricultura irrigada, da agricultura familiar, para a geração de alimentos, para a mesa dos baianos e também para a geração de renda, principalmente no interior, na área rural do nosso Estado. Geralmente, quando temos abundância de recursos, anos como esse, como eu falei, com reservatórios cheios, enfim, geralmente dá para garantir com folga água para abastecimento. Como eu falei, o abastecimento, ele responde por um volume menor, cerca de 9% do volume retirado dos mananciais e é para abastecimento humano. O restante disso é destinado a outros usos, como abastecimento industrial e também a própria agricultura e pecuária. É importante, como eu falei, e o plano de segurança hídrica, ele tem um viés no abastecimento humano, mas, de qualquer forma, ele também, ao propor estruturas de investimento, com certeza investir em infraestrutura hídrica para garantir outros usos, o uso múltiplo da água, a exemplo da agricultura, é uma prioridade do governo e, como eu falei, a gente tem problemas em bacias onde o uso, inclusive indiscriminado pela irrigação, a irrigação clandestina, principalmente, causa problemas no abastecimento de algumas reuniões, a região de Utinga, por exemplo, uma região que, às vezes, entra em conflito por conta do uso de água, exatamente por uma falta de um ordenamento. A gente concluiu um estudo agora da bacia, exatamente, para poder regularizar a vazão desses rios e garantir, não se quer de jeito nenhum aqui, coibir o crescimento da agricultura irrigada. Mas isso precisa ser feito com planejamento para que não prejudique o abastecimento humano ou cause, ou seja, motivo de uma escassez em uma parte da bacia, que é o caso lá da região de Utinga. A Bahia foi pioneira na regionalização. Quase todos os estados, agora, pós-Novo Marcos, estão se organizando em blocos regionais. A gente avançou bastante e criou e implantou, são 19 microregiões, quase todas implantadas. O Litoral Sul e o Sul foi a primeira de todas, na verdade, a segunda, que já tinha sido feita o Portal do Sertão, mas é uma área para a gente prioritária. Então, ela já foi instalada. O Plano Regional de Saneamento Básico, é o primeiro Plano Regional de Saneamento Básico, feito sob a égide do novo marco legal, ele já foi elaborado pela região do Litoral Sul e Baixo Sul. Então, esse é o novo modelo, como eu falei, o poder concedente, a titularidade continua sendo dos municípios, mas o poder concedente hoje é um poder partilhado. Então, essa microregião é um ente microregional, com natureza jurídica própria, uma autarquia interfederativa, que ali se decide a política e os investimentos e a provisão do serviço de saneamento básico naquela região, feito de forma paritária, entre o governo do estado e os municípios. É uma forma justa, é uma forma que procura ganhar escala, ser atrativo, prover o serviço de uma forma mais eficiente e, ao mesmo tempo, respeita a municipalidade, o cidadão, a voz municipal, juntamente com o governo do estado, que também é responsável pela política de saneamento do estado. Então, essa é uma entidade federativa que hoje é o poder concedente dos serviços de saneamento. Naquela região, a gente tem alguns casos de municípios que já operam isolados, e a lei garante que eles permaneçam assim, mas também a gente está oferecendo estudos, planos e projetos para que alguns dos municípios também que compõem aquela microregião queiram participar de um contrato regionalizado. Se ele achar que é vantajoso, o município pode deixar de trabalhar isoladamente e vir fazer parte de uma composição ou de um contrato regionalizado. Esse é o propósito que a gente talvez já esteja discutindo na modelagem contratual, já nesses próximos 60 dias, já que o plano está pronto, a gente está fazendo estudos de viabilidade econômica, mas sempre com o objetivo de melhorar a capacidade de investimento, carrear recursos, buscar alternativas, para que a gente possa, naquela região e na sequência às outras, a gente possa chegar a uma universalização em menor prazo e atenda a população de forma mais eficiente. A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento é um órgão de fundamental importância para a sociedade baiana, através do qual o governo do Estado planeja e executa ações para a segurança hídrica e estratégia de saneamento básico. E aí E aí E aí Tchau.